Há três coisas que jamais voltam, a flecha lançada, a palavra falada e a oportunidade perdida. Destas três coisas supracitadas, a que mais causa prejuízo é a oportunidade perdida. Pode fazer você perder a vida eterna. Ninguém pode se queixar das oportunidades e do tempo, porque todos têm tempo e oportunidade. Voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tão pouco dos sábios o pão, nem tão pouco dos prudentes as riquezas, nem tão pouco dos entevidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Eclesiastes 9.11 Tempo e oportunidade ocorrem a todos, mas muitos não sabem remir o tempo e perdem as oportunidades. Muitos homens tiveram a oportunidade de acertar a sua vida com Deus e não acertaram. Tiveram tempo e oportunidade. Às vezes foram prostados em uma cama de hospital. Quem sabe se isto não seria uma oportunidade de redimir o seu erro através do arrependimento. A única forma de você prescrever os seus crimes é através de um arrependimento sincero e verdadeiro, pois a Bíblia nos ensina. Um espírito quebrantado e um coração compungido não desprezará, ó Deus. Homens na Bíblia tiveram a sua oportunidade de se redimir e correram para Deus. Agarraram a oportunidade. O que dizer de Davi ao ver sua condição horrível de pecador quando adulterou com Betseba? Correu desesperado, clamando por misericórdia, pedindo misericórdia a Deus e dizendo, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Salmo 51, 3 Isto foi deixado para nós, escrito para que nós soubéssemos que um verdadeiro cristão, um verdadeiro homem de Deus, quando falha, quando erra, corre desesperado para aquele que tem perdão. Para aquele que é rico em perdoar, para aquele que tem bondade, misericórdia e benignidade e compaixão para perdoar os meus erros e as minhas falhas. Davi serviu de exemplo para nós, quando falharmos, corrermos para aquele que tem graça, compaixão e misericórdia para dar. O que dizer do ladrão da cruz, que na última oportunidade alcançou o paraíso. Ele soube aproveitar o tempo e a oportunidade. O restante de tempo que lhe restava aqui na terra e a última oportunidade, ele conseguiu ganhar o paraíso. Jesus deu o paraíso para ele. O que dizer de Zaqueu, que em um dia singular, ou seja, o dia da visitação divina, a salvação entrou na sua casa, na vida de Zaqueu. Não diz a Bíblia para nós, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ele havia de passar por ali. Jesus não morava em Jericó. Ele estava lá neste dia só de passagem, em busca das ovelhas perdidas da casa do Pai. Sim, ele estava à procura daqueles que Deus predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Ele estava em busca dos descendentes de Abraão. Em um esforço de fé, Zaqueu subiu na árvore que estava posicionada, posicionada onde Jesus, a salvação, havia de passar. Zaqueu não correu em qualquer direção e não subiu em qualquer árvore. Ele correu em direção a Cristo, a salvação, e subiu no sicômoro, a árvore que estava posicionada onde Jesus, a salvação, havia de passar. Em suma, eu quero deixar para vocês. Ele correu na direção certa, subiu na árvore certa e abraçou a última e a única oportunidade. Pois Jesus não passaria mais por Jericó. Aquele era o dia da visitação divina e ele agarrou esta oportunidade e a salvação entrou naquela casa. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se você tem a oportunidade de confessar o seu erro, confesse, pois uma oportunidade perdida pode te dar o prejuízo de perder a vida eterna. Que Deus nos ajude. Tchau. Tchau. Tchau.